Hoje a gente vai assistir as melhores animações de Project Playtime! Vamos lá! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou o Hugo! Gente, se você gosta de animação, Bob Playtime e o novo Bob Playtime que tá chegando aqui, então fica nesse vídeo que vai ser demais! Então vamos lá! Olha só, gente, o Boxe Boo vs Mommy Long Legs! Gente, eu tô com medo, ela pegou um cacetete pra dar na cabeça! Meu Deus, gente, coitado do Boxe Boo, ele apanhou da Mommy Long Legs! Bem feita, agora o protótipo 006 tá falando com o senhor doido aí! É ele que o nome dele tava no crachá! Vamos ver o que ele vai fazer, ele tá entrando dentro dessa sala escondida! Eu tô com dó desse cara porque ele vai se lascar! Nem se lascou, só acabou mesmo! Só acabou, gente! Mas agora, galera, não, não, ele tá pegando os bonequinhos! Meu Deus, gente, que horrível! Que horrível! Não pode, mas agora o Banzinho tá ali! Dois, um, ele tá dançando pra gente! Pois é, gente! Não, é o rap do Banzo! Ah, entendi! É o rap do Banzo! Ó, o Banzo metendo rap! Eu amo o Banzo! Tomara que o Banzo esteja no próximo Pop Playtime que eu vou ficar muito feliz! Imagina se no Project Playtime dá pra você virar o Banzo igual, dá pra virar a Mommy, o Boxe Boo, imagina se, gente! Gente, se você tá animado com o próximo Pop Playtime, se inscreve nesse canal que vai ter muito vídeo nesse canal! É isso aí! Só que só uma coisa, não é Pop Playtime, é Project Playtime! É de Pop Playtime, é verdade! É outro jogo! Olha, ele deu um bolo, galera! Pra quem? Sim, porque o Banzo, ele ama aniversários, você esqueceu? É verdade! Mas agora tem o Boxe Boo aqui, gente! Mas esse é um Boxe Boo diferente! Gente, eles estão com assuntos na gente! Sai daí! É tipo um jump scare desse Boxe Boo, só que esse Boxe Boo, ele é redondinho e ele é mais tipo um palhaço, sabe? É verdade! Mas agora apareceu o Player e pegaram o Player! É mesmo! Mas o que são esses bonecos? Será que eles são do Project Playtime ou é tipo uma doideira desse canal aí? Não sabemos! Eu acho que é uma doideira, mas eles estão pegando o Player e eles têm a boca dentro do estômago! Ai, que esquisito! Ai, que nojo! Eles fazem maldade! Agora a gente tem que escolher o amor! Olha uma musiquinha! Cada um significa tipo amor, coração, controle e aí cada um é um personagem de Pop e Playtime! Sério? Coração! Eu sou o coração, gente! Ai, eu gosto da Mommy Long Legs, então eu escolhi o One! E ele falou acorde! Quem que tá dormindo? Ai, gente! Ui, o Player tá na beira da Estrada da Morte! Sim, é aquela parte do jogo de Pop e Playtime! São várias partes do Pop e Playtime 2! Ui, puxou a alavanca! Ai! Ai, Mommy Long Legs não! Essa cena a gente já viu milhares de vezes e todas as vezes não é nada legal! Eu não queria ser a Mommy Long Legs! Mas agora é o Boxe Buu e o macaquinho! De novo esse pessoal! Olha! Ele ajudou o Boxe Buu a limpar! Boa! E agora o Player tá preso, galera! Quem será que vai ajudar ele a abrir a escotilha? Quem será? Eu acho que vai ser a Kissy Missy! Porque é sempre a Kissy Missy que ajuda ele! Tem um sorrisão aqui em cima e se chegou pra ajudar o Player! Vamos ver se ela ajuda! Claro que ela vai ajudar! Porque é ela que faz essa parte do jogo! Tomara que ela vai... Ó, ó, ui! Tadinha, gente! Ela é de pelúcia e ela não tem força! Gente, mas tá abrindo tão devagar isso aí! Caramba, gente! Pelo menos ela conseguiu! E é isso que importa! E ela foi embora como sempre! Olha só, gente! Ela tenta uma vez, duas não dá! Ainda a terceira dá! E aí fica tudo bem bonitinho! E ela vai embora e nunca mais a gente viu a Kissy Missy! Pois é, gente! Mas se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Ele encontrou a Kissy Missy e deu um abraço! Então é isso! Ó, o Candy Cat! O que ele tá fazendo? Ele tá cantando! Ele pegou um pirulito! E ele pegou um pirulito porque Candy significa doce! Mas agora o Huggy Wuggy tá conversando com o Player! E apareceu um homiluglegs! Nossa, eu ia estaria com muito medo! E o Player foi embora também porque ele não queria ver isso não! Agora o homiluglegs apareceu pra pegar o Player! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! É o fim do Player! Ele vai entrar! Nossa! Vocês viram que eu ouvi também, né? Eu vi! Mas agora a gente tem o Daddy, o Banzo e tudo bem! Já passou pra outra! O que que tá acontecendo? Eles tão dando risada! Ah, eles tão curtindo! Eles tão cantando uma tela! Gente, não é! Aquele não era o Boxe Bull todo esse tempo! Porque o Boxe Bull tá ali na direita! Quem é esse outro palhaço? Ele é só uma outra caixa de música! Eu acho que é! Ele tá... É o irmão dele! É o irmão do Boxe Bull! Acabei de achar o irmão do Boxe Bull! É! Será que é o irmão dele ou será que é outra caixa? Mas agora a gente tem aquela cena do trailer! Que o Boxe Bull tá dentro do trem! Papai amado, eu não quero ver isso abrindo! Ui, ui, ui! Eu acho que vai vir uma coisa diferente agora! É melhor se preparar pro Jump Scare! Antes que ele aconteça! Ué! Não! Não teve Jump Scare! Tá saindo! É rosa? É uma mulher? Não, amor! O Boxe Bull! Eu acho que você é meio doutônico às vezes! Ah, não é rosa! É vermelho! É vermelho, gente! É vermelho! Ui, já era player! Virou almoço do Boxe Bull! Uuuu! 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 O Jump Scare veio! E não só de Jump Scare! O carinho foi engolido, tá? Agora é o Boxe Bull versus Momilong Legs! E Momilong Legs, toma na cabeça, Boxe Bull! Uuuu! E agora, gente, é aquela cena de novo, eu não acredito que eu vou ter que ver de novo essa cena em que o player é simplesmente engolido! Ai, meu Deus! Tomara que saia outra coisa e eles vão fazer amizade, eu posto 10 restos! Ai, eu acho que você vai perder isso aqui! Ai, é o Boxe Bull, galera, não tem jeito não! Ui, ele tá saindo da escotilha! O Boxe Bull não perdoa, tá? Então não confia no Boxe Bull, não! Ui, é ele mesmo! Ih, eu falei que você perdeu 10 reais agora! Perdi! Mas agora, galera, eu vou recuperar meus 10 reais! Vamos ver o que vai acontecer, tem a caixa do Boxe Bull nos Rainbow Friends! Eu acho que esse cara não é o Boxe Bull, porque a caixa do Boxe Bull tem uma estrela e não um sol! Ah, verdade, mas ele tá no mundo do Rainbow Friends e chegou o Azul Babão pra pegar a caixa do Boxe Bull! É isso aí! E vamos ver o que vai acontecer, ele pensou uma caixa! Ué, que... Ele tá tentando imaginar quem era, mas ele levantou um sustinho! Não, não, ele fez amizade com o irmão do Boxe Bull! Quem será que é esse, gente? Eu ainda não sei quem é esse personagem! Mas agora os outros Rainbow Friends estão vendo essa caixa! Ele tá se tremendo todo com o Boxe Bull! Ele tá com medo! Ui, apareceu! E ele foi embora! Ele foi embora porque ele ficou com muito medo! Eita, ainda com tudo lá! Cara, meu Deus! E agora chegou os dois! Ih, levaram o corpo embora! Meu Deus, que péssimo, gente! Mas agora tá na hora do Red encontrar com esse cara! Vamos ver o que vai acontecer! O que o Red vai fazer? Ele vai fazer um experimento! Red, safado! Ele bateu nele! Ele bateu! Mas agora, gente, quem vai ver tudo isso é o Graham! Gente, o Red tá pegando fogo! Oh! Ele falou de novo, não! O que vai acontecer? A Mommy Long Leg está perto do triturador, galera! É, e junto com o Daddy Long Leg! Gente! Então, isso não é um bom sinal, não! Coisa boa não veio por aí! Vamos ver o que vai acontecer! Repete! Vamos ver! Eles estão conversando com algo que a gente não tá ouvindo, entendeu? Ah, entendi! Então, a gente vai descobrir o que vai acontecer depois! Vamos ver o que vai acontecer! Eles estão trocando aquela ideia legal e perguntam por lá! Olha só, gente! O Huggy Wuggy tem vários amiguinhos que são os Waka Huggies! Ah, é verdade! Agora eles estão fazendo uma família! Eu acho que é aniversário do Baby Long Legs! Por que você acha isso? Porque ele tá com bolo! Não! Ah, será que aquilo era um bolo? Tá o som estourando, porque é festa! É uma festa, gente! E a Mommy Long Legs tá ouvindo isso! Gente! E a gente tá se perguntando o que que tá acontecendo nessa fábrica! Tem uma festa assim do nada! O que que aconteceu com o meu filho? Isso sim! Meu Deus! Ela falou que eu não consegui encontrar ele! Gente, ele tá fazendo uma festa! É isso mesmo! Ele falou assim, você é muito esquisito! Eu não sei sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá! Se apresse! Se apresse! Meu Deus! Vamos ver o que vai acontecer! Você tem que se apressar! Agora a gente tem uma vaca! Nossa, da onde que isso é uma vaca? Isso não é uma vaca! O que que é isso? É um pato? Nossa, amor! Eu não sei o que é isso! É uma berração! Mas se você falar que isso é uma vaca, você tem que descobrir ainda os animais! Gente, eu acho que isso é uma vaca! Vamos ver o que a vaca vai fazer! Não é uma vaca! Não é uma vaca! Vamos ver o que vai acontecer! E muito tempo depois... Gente, o Daddy Long Legs falou assim, ela é uma mini versão da minha esposa! Gente, ele tá com uma mini long leg! E ele acha que é ela! E gente, se você assistir esse vídeo até o final, eu desafio você a comentar uma palavra secreta! E a palavra do vídeo de hoje vai ser boxe! Comenta boxe lá nos comentários, a gente vai ficar muito feliz, isso ajuda muito a gente! E se você quiser ter várias peluças lindas como essa, é só clicar no primeiro comentário fixado! Tem um link pra nossa loja Guiju Toys! Que isso, gente! Um beijo! Mua!